E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Você está aqui no Canal Céu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Chromecast, tá? Eu estou aqui com o Chromecast, tá? Mas é só para fazer a demonstração mesmo, tá? Quem me mandou a pergunta pelo Instagram foi o Luiz. Eu pedi para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, que é importante, tá, gente? Faz muita diferença, acredite ou não. Bom, o Luiz, ele me mandou uma pergunta no Instagram falando o seguinte, que ele gostaria de estar resetando o seu Chromecast. Pergunta, como que eu faço isso? Bom, Luiz, o Chromecast é muito simples, tá? Para você estar resetando ele, você vai procurar nele um botãozinho, tá? Não sei se está dando para vocês verem. Um botãozinho que fica bem ao lado dele, tá? Você vai, ó, ao clique, você vai pressionar esse botão durante 25 segundos, tá? Com ele ligado na TV, tá? Você pode estar com ele ligado na TV normalmente e pressionar ele durante 25 segundos. Ao pressionar, tá? Ele vai piscar a luzinha e na televisão vai aparecer reiniciando, tá? E você vai conseguir aí estar resetando o seu Chromecast aí, tá bom? Bom, lembrando que isso foi uma pesquisa que eu fiz na internet. Se não der certo, me manda pergunta de novo no Instagram. Fala o que aconteceu para eu poder tentar te ajudar de certa forma, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero poder ter tirado a sua dúvida, dos demais também. E a gente se vê nesse mesmo canal e em outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.